Música Música Aqui onde eu to, to tampando alguma coisa da tela ou não né? Tá show de bola? Acho que tá show de bola ai Tô com tiro 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 Ah não vi Tava no escurinho O escurinho do cinema Essa arma Kilo 141 ela é bem boa hein Supando drops a mim Pua Nossa o meu tracking ficou a desejar nessa ai Tava na minha frente Tava na minha frente Esse riflezinho Kilo 141 Ele é bem bom hein GG 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 Peguei arma do doisão ali Opa Pô em cima do telhado Tanquei Tanquei E ai aluado tudo bem? Aqui tem uma galerinha Aqui tem uma mutretinha Que você pode se não me engano Ver por cima do muro Nossa Ai eu vesguei hard Olha 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 A mira dele fixa E não sai por nada Obrigado Essa arma é muito boa velho Essa Kilo 141 É mas 22 horas É mas 22 horas o jogo tava bugadão Não tinha servidor Não tava entrando A gente demorou um pouquinho mais Ops 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 Como é que eu uso o drone de radar pessoal Ops 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 Tomou na cabeça Ops Ops Nossa, acho que acabou minha munição Travou o tiro no meio da rajada Agora eu quero uma Eu quero uma granada Tirar esse C4, pelo amor de Deus Que é o que tem no meu kit Estou manjando já das fases Opa, tomou na cabecita Uh, tomei Por trás Não, eu estou no mouse e teclado Não tem algum controle não, você é doido Uh, o radar pessoal Matador de reis aqui Baixa dupla Vou pegar essa arma aqui Que a arma deles é muito melhor que a minha Tipo assim Outra Cara, essa arma é muito forte Sério Estou manjando eles Opa Eu não tenho mais equipamento Puta Tamo socando Ah, tem que carregar o F perto da caixa Ah, beleza, perdão, beleza Tamo socando Tamo, tamo bueno Tá delícia Isso aqui rolava até de colocar no YouTube Lá, hein Tchau 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 Tchau